Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, acende o sininho e vamos lá! Oi pessoal, hoje a gente vai participar da brincadeira com as crianças Vai ser um desafio entre eu e minha filha Emily E a tia Thalita e o João Vitor Acompanha a gente aí, eles vão ter que desenhar E a gente adivinhar o que eles desenharam Então, vamos nessa! Agora, ela vai escolher um desses papelzinhos que está aqui E ela vai desenhar E ele vai ter que tentar adivinhar o que é Entendeu? Não pode falar, tá bom, meu filho? Ó, vem aqui Ó, ó, ó Vai, escolhe um, qualquer um O William não olha, hein? Não olha Ó Tá bom? Vai Tem que desenhar isso, senão pode... Vamos, vai Desenha isso E o William adivinha? Gama? Acertou! Primeiro ponto do papai, hein? Marca lá meu ponto da Emily Pronto, primeiro ponto Uhul, é a vez de você Vem, agora vem João e Thalita Bom, agora é a vez de João e Vitor Vamos ver Vem, escolhe, João Thalita não olha pra cá Senão tampa o olho, trapaceiro Tá beleza, João? Tampa isso, Natália Thalita tá roubando Tá bom? Já sabe o que que é? Quer que eu falo no ouvido ou não? Tá Cadê a caneta? Vamos João Vitor, pode desenhar Pode tentar Um beijo Certo Pronto Tá certo Como vocês viram aí Primeiro ponto também pro João Vem, vem Emily Escolhe outro Papai, olha pra lá Papai, olha pra lá Peraí, não olha o William Ó Todo mundo vendo Vai, 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 filha Vai, vai Não pode falar Isso aí vai roubar Vai, vai perder ponto Vai, William Isso é um bebê Ah, mentira Você roube Só vem pelo cabelinho que ela fez Vem Marca o meu ponto Marca o meu ponto Vem, Thalita Vem, João Vamos lá Vamos lá Thalita, sempre vai levar pra câmera Tá, não dá tudo certo Vai Vai, João Escolhe um Escolhe um Thalita não tá olhando Vamos Peraí, Thalita Não olha Né? Vamos Já leu o que quer? Ah Tá, vamos lá Toma, João Vai Vamos, vai Valeu Vai, vai, vai Vai, vai Será? Será? Será que vai ganhar? Será? Será? Será que vai ganhar? Pode tentar Maçã Ah, gente Você dá uma mamelada Eu não quero dizer não Mas daqui dava pra ouvir Quando a Natália falou no ouvido dela Maçã Não, não deu Não Eu ia falar Laranja Faz uma laranja Marca que é laranja Tá, vamos embora aí Vamos embora Vem, vem Rápido 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 Vai Dona Elie Vem escolher Vem escolher Vem escolher Ela quer apagar Ela quer apagar Tá, apaga Pronto Escolhe, escolhe Escolhe Vem até aqui Olheu, vai lá Vem, escolhe Escolhe Ó Ó Ó Tá Tá Vamos lá, vai lá Rápido Tá difícil, hein Isso é uma nuvem? Agora é Vem, Gabriel Tá, tá ganhando Tá Vamos ver Ninguém vai perder não Ninguém vai perder não, gente Bora, vai Pode Vem, João Vem, Thalita não pode olhar Olhe pra lá Vai, escolhe O que que é isso? Já entendeu? Entendi Tá Entendi Apagar Esqueceu de apagar É, pronto Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu sou animadora Tu é animadora? Ih Esse é difícil, hein Vai, João Não pode Você não pode falar, filha É falido Você não Isso Bolsa? Errou! É o que eu tenho Minha mulher Vem Vem Vem, vem Vem, vem Se você não tem na frente do placar, filha Vem, vem Vem, vem Escolhe, escolhe Escolhe, escolhe Vai lá na frente da câmera Vem, vem Olha pra lá, João O Willen Aqui, ó Posso? Deixa eu falar Tá bom? Tá bom? Tchic, 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 tchic Não é, não Pode tentar já Menino? É Vai, menino Estão com um ponto na frente, hein Dá pra montar É um garoto Menino? É Vai, vambora Veja o João Veja o João Veja o João Escolhe É, vamos lá Cadê a caneta? Cadê a caneta, Henrique? Onde você botou? Não, tem que passar com o João Vai Vai, vai Ih, olha Esse é difícil, hein, meu povo Esse é difícil Vamos ver Presta atenção, Thalita Foi, João? Espera aí Espera aí Desenha direito É, desenhar Tem que fazer uma coisa Pra tua dupla ganhar Pode ir tentando Ah, não Você tem que ir uma vez só, é Tem que falar e ter certeza É certo, Thalita Ah, não dá pra saber assim, não Não dá Caraca, isso parece um minhoco O que é, Thalita? Espera aí Bota Errou, já falou Caraca, é o quê? É um boné Ih, vambora aí, menino Estamos ganhando de lavado, hein Tá perdendo Puxa Caraca Ele não sabe desenhar Ele não tá sabendo melhor É Como é que não, hein É um X Deixa eu fazer um X Vem cá Tá, filha Filha, vamos fazer Você tem que ganhar Aqui, vai Escolhe um Esse É difícil? Não sei Ih, esse é difícil, hein Entendeu? Não Entendeu? Vem cá, peraí, gente Vamos lá A Emílio já sabe O que vai desenhar Aí, meu povo Não sei se eu mostrei Isso aqui Vai Praia? Eeeh, sofá 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 Filha, que sofá é esse? Sofá Praia Que sofá Essa é uma borboleta Assim, ó Entenda? Eeeh Vai pro João, carinho Vai pro João Perdeu, perdeu Vai Segui, meu povo É Vem, João Vem, vem Olha A desse que o papai entrou Vai, vai Vai Já leu, sabe? Xiii, não fala Quer que eu falo? Peraí Porque senão o Otário Até vai escutar Tá? Vambora Vê esse desenho direito, cara Isso é fácil Pelo amor de Deus Não, de Deus Não, não Não erra Não erra Cadê a nossa tossarinha? Vai, Jalita Adivinha Adivinha Calma, ele tá tossando pro teu pai ou pra Thalita? É, pra mim Vai E papai Quando terminar você fala Thalita, se você achar que é alguma coisa Vamos ter que ter certeza Tem que ter certeza, hein É certo É certo Eu me perguntei Espera aí Espera aí, espera É, não dá pra saber, não Vai Vai Ele desenhou quase com um parafuso Pode cair de caderno no chão Gente É fácil isso? Fácil é, mas Ele complica Ele complicou Cadê? Vamos lá, vamos lá Não tem que saber Vai Faz aqui embaixo No outro Não, vai Continua embaixo Vai De repente Não força, João Você é uma caneta de tinta Vai Não força, não De porta Olha o tempo O tempo tá rodando Ai, eu não tenho tempo Ih, errou Jesus Se fosse por tempo Tava ferrado Já é perdido Cara, eu não sei O que é isso não Espera? Espero que o desenhista Vai desenhar Profissional Profissional? Já foi? É tão fácil É o que eu vou fazer Eu e o papai O que é isso, Emily Talita 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 Chuta Espera aí O que que é? Fala Tcharararara Não sei mais Tcharararara Avião 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 sem asa? Esse é o avião Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Dois, ouvintes Vamos Vamos Vamos, Emily, a gente A gente A gente A gente Ele é só fazer assim Vambora que a gente A gente ainda está ganhando De quatro a dois Vem, vambora Vem, Emily Vamos escolher Tchum, 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 tchum Vem, vem Vem escolher Vem escolher Vem escolher Vem escolher Meu Deus Rápido, rápido Traga a frente da câmera O pessoal quer ver Escolhe, escolhe um Tá, vem pra cá Que eu vou te falar É isso, meu povo Aqui, ó Vamos lá Emily já sabe o que que é Vai Seja rápida Tchum, 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 tchum Desenhe Tchururururu Tchurururu Tchurururu Ihhhh Tchurururu Mamão Caralho Ai, eu me chupado Fina de pipa, Gloril Tchurururu Tchurururu O Ed escutou, cara Quer ser a ideia Peraí, peraí Não Põe o pó Aqui Tchurururu 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 Beijo, João Beijo, João Beijo, João Vai, 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 vai Escolhe, escolhe Vai, vai Já sei o que que é Tá Esse É o escolhido Vai Então, vai, desenha, João Corre Vai, vai Vamos saber do problema De você Desenhar bem É uma lua. Que lua é essa? Jesus, ele fez uma bala de boliche com cinco minutos. Tá vendo aquela lua que não dá pra entender? Foi o João Roupi. Caraca, é João. João Roupi, quando alguém te mandar desenhar um aluno, faz isso aqui, todo mundo vai saber. É, é. Pronto. Vem, vamos lá, vamos, a sua vez, escolhe o desenho, vai, vai, escolhe, escolhe o que que você vai desenhar. É isso? Vamos ver, vamos ver. Ó, 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 vem cá, porque aí ela não sabe. Vai lá, menina. Vamos lá. A torcida aí, a torcida tá na grande corda. Ai, é difícil. Ai, impossível essa mulher. É, não dá. Que liso, meu Deus. Poderia ser bem mais fácil, ela desenha bem mais fácil. Desenha de novo, não dá. Não, não, não. Ela pode, João, que tá pagando um monte de vezes. Tenta fazer de novo. Pensa e faz de novo. Você desenhou aí sem pensar. Faz de novo. A segunda foi duas vezes. Tá, então pronto. Você desenhou umas dez cobras aqui? É. Tá melhor. Tá um pouco melhor. E a torcida lá é louco. Agora eu acho que dá pra entender. Vai, fala. Com a colher? Não, eu errei! Você tá namorando com o teu pai, errou? Bom, para que a Thalita não vim. Deu pra entender? Vem cá, deixa eu falar aqui. Soltou? Vai. Quando eu termino a fala. Vai tentar adivinhar. Ah, acho que eu ia perder. É. Acerte. Pizza. É! Acertou! Até que enfim saíram do dois, hein? Não, não. Glória a Deus! Pronto. Vai, escolhe um. Escolheu. Vamos ver. Ó. Tá bom? Vou falar aqui bem longe. Demorou um pouquinho. Porque ela não conhecia. Vai. Ela não conhece esse... Isso. Mas ela vai tentar desenhar. Vai. Vai. Hum. Complicou. Ela não sabe desenhar muito bem isso. Vai. Apaga de novo. Faz outro. Quer tentar fazer outro? Não. Ela não. Você é uma beira? Errou. É o quê? É um jarro. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Escolhe, escolhe. Sai da frente. Pronto. Ó. Ó. Uhul. Vem. Você entendeu? Deu não? Vamos. Atrás. Entendeu minha letra. Simbora. Cadê? Aqui. É topo. Vai. Tem que acertar. É. Pelo amor de Deus. Nem é fácil, né? Não. Não. Será? 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 É difícil desenhar? Ah, não. Tá desenho legal. Ah, tá maneiro, hein? Tá maneiro. E o carro? Aê! Eu queria desenhar o carro. Ah, mas aí você não tirou o carro, né, filha? Olha que empoto. Isso. É. Vai ser virada, William. Vai ser virada. Vem, vem. Viu? Vem. Ó. Vamos lá. Escolhe um. Vem aqui, meu amor. Fecha os olhos. Não tá de ver, senão vai arrumar. É. Mamãe não vai deixar ele ver, não. Pronto. Isso aqui é fácil. É, fácil. Cadê a garota? Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Essa música é minha, hein? Difícil. Muito difícil. Oh, meu Deus do céu. Vai, vai. Tempo. Coração. Caraca. Caralho, meu Deus do céu, que ele acertou essa, gente? Vai. Que isso? Vai, dá lá, pô. É o que eu vou fazer. O ponto aqui, ó. Aqui, ó, o ponto. Põe aqui, ó. Não. E lá. Aí, o ponto. Vai. 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 Não sei se eu mostrei, mas é isso aqui. Tá bom? É isso aqui. Pronto. É. É muito fácil. É. Ela pode falar. Vai. Que isso? Você vai que eu faço a música do vídeo? Deixa eu ver. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora, eu vou fazer a contagem para ver quem ganhou. Eu acho que foi o Thalita, ele já ouviu, né? O Émilie de papai. Deixa eu ver. Vamos lá. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Vamos lá. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem ganhou? Não sei o que fazer. Quem ganhou? Vai. 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 Agora. Vai. A dança dos perdedores. Vai. 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 Do passito. Vai. 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 Vai daí do passito. Vai. Quem perdeu são os passitos. Vai. Vai. Só assim, ó. Um do lado do outro. Vai. Vai. Do amiqueiro. Vai. Vai, João. Só dançar, vai. E eu. Para aí, então. Eita, vergonha. Tá com vergonha. Bota com ele, Elisão. Fechou, fechou. Gente, olha, muito obrigado por ter acompanhado o nosso canal. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Comente. Mande ideia para a gente fazer vídeo com as crianças. Isso aqui eles fazem por diversão, por amor. E a gente faz porque ama eles e gosta de estar junto com eles. Então, curtam aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até a próxima bagunça. Tchau. 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 Obrigado.